Um carro pegou fogo na TO-010 na altura do quilômetro 4 em Palmas nesta quinta-feira Segundo as informações repassadas para a polícia militar, dois veículos estavam seguindo no mesmo sentido para a região sul quando uma caminhonete reduziu para fazer o retorno e uma picape estrada vinha logo atrás e bateu na traseira do veículo Uma perícia foi feita no local Esse acidente aqui ocorreu em virtude de uma situação que tem se repetido aqui em Palmas O uso dessa faixa de desaceleração Todos os retornos de Palmas, pelo menos a grande maioria deles, possuem faixa de desaceleração Essa faixa obrigatoriamente tem que ser utilizada pelos condutores Isto é, o condutor antes de se aproximar de um retorno, ele deve buscar reduzir a velocidade do seu veículo adentrar na faixa de desaceleração, que é essa faixa que fica localizada à esquerda que dá acesso ao retorno Para depois fazer a manobra do retorno Não pode o condutor vir diretamente da via e entrar de uma vez no retorno sem acessar a faixa de desaceleração No caso específico aqui, nós ainda vamos apurar com mais precisão Mas possivelmente tem relação com a velocidade com que os condutores estavam trafegando pela via E também tem relação com a não utilização, principalmente a não utilização da faixa de desaceleração Ainda de acordo com os detalhes repassados pelos envolvidos para a PM, o carro começou a pegar fogo minutos depois Por um motivo ainda desconhecido O incêndio em si, ele pode ter sido resultado do desprendimento de algumas mangueiras na parte anterior do veículo Que o impacto foi na parte anterior E essas mangueiras possivelmente ejetaram combustível ali naquela parte quente, o que propagou o incêndio Mas assim, algumas vezes também, como eu já estava conversando com os colegas Esse incêndio é resultado daqueles reboques, né? Quando o veículo atinge o outro veículo na parte traseira Alguns reboques são colocados de forma inadequada, sem o Inmetro, sem as regulamentações do Inmetro Esses reboques na parte traseira, junto ao tanque de combustível, também podem dar causa ao incêndio Mas não foi o caso aqui, repito O caso aqui pode ter sido o desprendimento de alguma mangueira O que é incomum para esses casos, mas também não é algo excepcional É algo que pode acontecer Com as chamas, parte da vegetação também foi afetada O corpo de bombeiros foi acionado e o fogo apagado A principal recomendação é a atenção redobrada e respeitar a sinalização A perícia vai concluir a causa determinante do acidente E nós iremos apontar quem deu causa a esse acidente Mas repito, as pessoas devem sempre buscar dirigir com cautela Utilizar a regulamentação da via, utilizar a faixa de desaceleração Obedecer estritamente a regulamentação, a sinalização Porque temos tido uma alta de acidente em Palmas E muitos desses acidentes são graves Acidentes que tem muitas vezes resultado em mortes Em virtude de desobediência, em virtude de excesso de velocidade, consumo de álcool Enfim, a gente faz um apelo aos condutores para que sejam mais prudentes Que obedeçam a sinalização e dirijam com mais cautela O condutor da caminhonete não teve ferimentos e permaneceu no local Já a condutora da picape estrada teve um corte leve na cabeça E foi levada para um hospital particular de Palmas E foi levada para um hospital que sejam mais prudentes